E aí Tá gravando? Tá beleza Isso aí galerinha Johnny Nox viu Hoje vem aqui mostrar pra vocês Motivo da minha felicidade Chegou Vocês reconhecem esse logo? Evolution Race É Fechamos a parceria lá com o Fred Valeu Fred Tô muito feliz com esses Acessórios que vocês me enviaram A gente vai mostrar pra vocês logo logo Então é isso aí galerinha Tivemos um papo aí com o Fred Semana passada Visitamos a fábrica deles lá Conheci como que é feito Os acessórios Muito bem Acabados Perfeitos E foi um prazer imenso Conhecer uma fábrica Que eu sempre fui curioso Em respeito disso De como vem a matéria-prima Tal Isso aquilo A embalagem Como eles embalam Então foi bem top mesmo O rolezinho dentro da fábrica lá Então é isso aí Vamos ao que importa né Que é mostrar pra vocês O conteúdo da caixa Né? Beleza? Então vamos lá 3, 2, 1 Isso aí galera Vamos lá então Vou mostrar pra vocês Vamos começar aqui pela primeira É o Slider Lembrando que todos os acessórios deles Vêm com um manualzinho né Tipo O produto que vem dentro da caixa Onde como é Fixar no furo Existente da balança traseira Modo de montar Quantidade de peças Os itens que vêm na caixa É Observações Reapertar os parafusos centrais Após mil quilômetros rodados E olhar fogas e acomodações Olha aqui Que lindo Olha que show Olha que show isso cara Parece uma joia Muito bonito Muito bem acabado Evolution Race está de parabéns Pelos seus acessórios Magnífico Muito, muito bem acabada a cor Laranjão Parece uma joia Muito bonito mesmo Isso aqui são os Sliders Da balança traseira De roda traseira Que a gente engata o cavalete Aqui para levantar E serve como proteção também Se a moto tiver alguma queda Muito bonito Muito bem acabado A Evolution está de parabéns Pelos seus acessórios Vamos no próximo aqui Deixa eu fechar a caixinha direitinho Esse aqui é o reservatório de óleo Esse aqui é o reservatório de óleo Aqui vem falando da CB1000 Do lado direito É o da frente Mas eu não sei se acho que dá certo Na Z1000 Tem que trocar bomba Tem que fazer uma adaptação A gente vai ver lá Se o Tato consegue já instalar Para nós Esse reservatório É muito bonito É um copinho Olha só Que show Que perfeição Não sei se vocês dão para ver direitinho Os detalhes Muito bem acabado Tá show mesmo Evolution Mais uma vez Parabéns pelos seus acessórios Tudo feito com amor Com gosto Com carinho A empresa tem sempre Que crescer cada vez mais A marca Esse aqui é Esse não tá escrito Vamos ver Qual é a surpresa Ah Essa aqui é a tampa de óleo Ó Que linda Muito bonita Bem detalhada Aqui passada né Olha de longe Parece uma pedra preciosa Parabéns mesmo Muito bonito Vai ficar na Z Laranja E o que eu curti muito Da Evolution Que o Fred falou Que a cor da nossa moto É a cor da empresa deles Do logo Vai representar bem A marca deles Esse aqui é o Peso de guidão Vamos lá Aí adesivinho Manualzinho também né Kawasaki longo Todos eles vem isso né Indicando E aqui são Os pezinhos Ó Que top Opa Cheguei muito perto da câmera Muito bonito Show Vamos ver dentro da caixa E dentro da caixa tem Os parafusinhos né Que seguram ele Muito show Muito show Sempre gostei Da marca Evolution E hoje eu tenho Essa Esse enorme Prazer em tê-los Em minha moto Que é bom A gente tem que indicar Sempre Esse aqui É o reservatório De freio Traseiro Opa Que susto Achei que ia cair no chão Muito bonito Sempre quis colocar Na minha moto Nunca tive moto Com freio traseiro Assim de óleo né Ela sempre é tambor Muito show Muito show Sensacional E todas as cores Batem junto Uma com a outra Viu Não sei se vocês estão Vendo direitinho Muito bem acabado Muito chique Vai ficar top E vem tudo embaladinho Pra você ter uma noção Duas espumas Tem uns que você compra E vem na cartela Ele não vem nem Amofadado assim Igual esse Vem na caminha Isso aí O preço tem que crescer mesmo Merece Vamos lá agora Nos manetes Que a gente vai usar muito Pra freiar E pra embranhar A nave Ó que acabamento Se liga Se liga Que show Olha que bonito O que vocês acham Legal né Muito top Mesmo Lindo 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 Ó E assim Refletir a luz Show 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 de bola E As manoplas Que top Essa é a manopla Completa né Vai ter que desmontar Lá Pra engatar os cabos Aqui né Ó Vai combinar Ó Imagina assim ó Olha que louco Top né Muito bonito mesmo Os dois lados Lado direito Acelerador E lado esquerdo Muito bonito Tá de parabéns Chique Bonito 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 E aqui também vem né Um papelzinho Para fuso de fixação Cabo do acelerador Muito show Isso aí Só tá faltando agora os O regulador de embreagem né Que a gente vai Contatar o Fred Que não veio E A tampinha de ar Da roda Das rodas Isso aí Quero agradecer ao Fred Pela oportunidade Né É aí a cor Laranja Combinar junto com a nossa Z Agradecer ao Fred Pela essa oportunidade imensa Né A gente vai ter uma Parceria muito longa aí Vamos fazer alguns Cafés da manhã Aí na Unique Galera comparecer Para ver a nossa moto Para ver essa marca Magnífica Aqui que só tem A crescer cada vez mais Né É isso aí Agradeço a todos vocês Vamos guardar tudo Direitinho aqui Segunda-feira A gente instalar Hoje é quinta Conversei com o Tato né Da oficina de Ribeirão Preto Que eu só mexo com ele É Ele não vai Poder instalar amanhã Porque eu vou fazer Outras coisinhas na moto Também né Trocar óleo Pastilha de freio E amanhã é meio correria Então na segunda-feira Bem de manhãzinha Nós iremos lá Colocar essa Magnífica Empresa Em nossa moto Beleza galera Então é isso aí Para quem quiser acessar O site deles aí É www.evolutionrace.com.br Ou curta No facebook também né Evolution Race Deixaremos a descrição No vídeo Né Quem quiser acessar lá E se alguém tiver Já interesse também Em obter Esses acessórios na moto É só conversar Com a galera lá Que você será Muito bem atendido Como eu fui Beleza Então é isso aí Deixa aquele like Compartilha aí No facebook Nas redes sociais Aí com seus amigos Por nosso canalzinho também Crescer cada vez mais Forte abraço a todos Fiquem com Deus É nóis Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Legenda por Sônia Ruberti